A imagem de um tórax de um paciente cheio de ovos de tênia chamou atenção nas redes sociais. O quadro envolvia um diagnóstico de cisticercose. A verme se trata da tênia, ou conhecida popularmente como solitária. No caso da tênia do porco, a gente pode ter um caso que a gente chama de cisticercose, que ao invés dela acontecer no porco, ela acontece no ser humano mesmo, que ele vai funcionar como um hospedeiro intermediário. E a gente ingerindo esses ovos, a gente vai ter a formação dessas larvas, que aí tem um risco muito grande, porque ele pode se alocar em regiões, no caso, como pulmão, mas principalmente no cérebro e podem levar a óbito. Por estarem mortos, calcificados, não apresentavam riscos para o paciente, mas causou alerta para os cuidados que podemos ter com os produtos. Você tem o costume de higienizar os alimentos que compra na feira e supermercados? Lavar com água e deixar de molho no hipoclorito, pelo menos uns 5 minutos. Depois, enxágua de novo, deixa secar, aí guarda na geladeira. Essa loja de hortifruti no centro da cidade reforça o uso de luvas para os funcionários manusearem os alimentos. Semanalmente a gente faz o controle de pragas, detetização, sempre priorizando o cuidado e a higiene dos produtos que são produtos alimentícios, perecíveis. Atualmente, 19 parasitos podem ser diagnosticados de forma mais rápida, por meio do Diagnóstico Automatizado de Parasitos Intestinais, o DAP, uma tecnologia inédita no país. Desenvolvida por pesquisadores que trabalham no BioBrasil Ciência e Tecnologia, no Instituto de Computação da Unicamp, em desenvolvimento na Imunocamp Ciência e Tecnologia, da FABESP. Nós desenvolvemos um equipamento que é capaz de diagnosticar todas essas espécies de parasitos, fazendo um diagnóstico muito mais amplo. Quando a gente faz um diagnóstico através do humano, da pessoa, do microscopista fazendo, a gente faz uma análise de em torno de 50 campos de microscopia. Quando a gente faz essa análise com equipamento, a gente pode fazer de 600 a 2 mil campos. O exame de fezes passa a ser analisado por um computador, que identifica os parasitos e sugere resultados para o profissional que irá assinar o laudo. Na etapa laboratorial, o sistema DAP tem demonstrado eficiência superior a 90% na avaliação de espécies de parasitos, mais prevalentes no trato digestório de humanos. A gente consegue observar uma área muito maior e um diagnóstico fidedigno de qual a parasitose que está cometendo o paciente, e, inclusive, mostrando a imagem daquele parasito que pode ser emitido no laudo médico. A expectativa é que, para os próximos anos, o sistema DAP possa abranger todos os estados do país, por meio do sistema público de saúde. E no Brasil, a gente tem regiões onde essa prevalência chega até 80%. Então, são muito altas. E aí a gente consegue solucionar e fazer o diagnóstico de todas essas espécies.